Fala, segurados do Brasil! Tudo jóia com vocês? Aqui é o Léo Rezende, NSS passo a passo. E hoje a gente vai aprender como agendar a perícia do NSS para o contribuinte individual ou autônomo. Primeiro passo, pessoal, vai clicar no link da descrição aí do vídeo, certo? Porque ele muda constantemente. Então preferimos colocar o link aí para a gente poder atualizar. Clique em solicitar benefício. Preencha com os caracteres para validar e clique em confirmar. Então, selecione o local da perícia. Você vai selecionar o estado, o município. Se não aparecer o município que você deseja, é porque não tem vaga, tá bom? Aí você vai selecionar uma agência mais próxima que tem uma data mais tranquila para você fazer a sua perícia. Nessa tela vai preencher com os dados cadastrais. Origem do requerimento segurado na internet. Vai preencher com o NIT. Número do PIS ou PASEP. Nome completo, nome da mãe, data de nascimento. Selecione a categoria na qual você se enquadra e clique em avançar. Nesse caso, estamos fazendo para o contribuinte individual. Vamos clicar em contribuinte individual e avançar. Nessa tela aqui, pessoal, você vai confirmar o nome, sexo, endereço, bairro, sexo. Se tiver um dado errado, você pode atualizar aí. Clique em confirmar. Prontinho, a perícia já está marcada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. play no canal. Se gostou, vai mexer no canal.